No quadro Sala VIP, vamos viajar e fazer um Best Drive. O nome já diz tudo, com o novo Up, exatamente, você terá muitos motivos para sorrir, porque ele é diferente de tudo que você já viu. Um carro democrático, com visual moderno e divertido, acessível a todos. Acima de tudo, um autêntico Volkswagen, com toda a segurança e robustez que só a marca pode oferecer. Nunca o DNA da marca foi tão reinterpretado de uma forma tão descontraída. Vamos curtir agora a Up, da mercantil Volkswagen de Atibaia. Vamos lá? Conheça toda a tecnologia que você encontra em um Volkswagen, mas nem sabe que existe. Esse é o Up, o compacto mais inovador do mercado. Uma revolução em design e tecnologia, idealizado pelo brasileiro Marco Antônio Pavone. O carro mundial da Volkswagen agora é produzido no Brasil. Estamos começando mais um Cine Cultura. De acordo com o que eu já havia prometido para vocês, estamos fazendo o Best Drive do Up. Tem ao meu lado o Marcos Daniel, que é chefe de oficina aqui da mercantil Volkswagen. E, de acordo com a nossa promessa, estamos fazendo o Best Drive agora, né Marcos? Mas, conforme a gente prometeu aí, a gente está fazendo o Best Drive para mostrar para os nossos clientes, telespectadores, a diferença desse veículo para outros, né? Vou começar pelo design. Ele é um carro totalmente diferente, né Marcos? Que já tem no mercado, acho que é a Volkswagen, como sempre, inovando com tecnologia, segurança e qualidade, não é? Verdade. É um carro totalmente diferente. Ele é um carro que vem aí, a gente costuma falar que é o carro de entrada da Volkswagen, né? Ele vem aí para substituir, ou na verdade, para trabalhar lado ao lado aí do Gol. O Gol G4 é um carro aí que trouxe bastante qualidade, bastante tecnologia. Hoje a gente está com o Up, que tem muito mais tecnologia, muito mais qualidade do que se trata de novidade e segurança. É um carro que atende a família toda, tanto o homem quanto a mulher, né Marcos? Atende a família toda. E o que é importante também a gente ensalentar aí, que é um veículo que na parte, você olha ele por fora, ele não parece, o tanto que ele é confortável e tem espaço por dentro. É um carro bem confortável por dentro. E economia? Eu acho que um dos pontos fortes do Up é a economia, né? A parte de economia, ele vem em média aí 8 a 10% mais econômico que os outros veículos, por causa da questão do motor. Ele está com o motor moderno, então, em virtude disso, ele tem muito mais economia do que os veículos atuais no mercado. O Maps & More estreia a NuUp, um sistema de navegação e entretenimento completo numa tela de 5 polegadas. Sua interface é muito simples e o motorista consegue controlar as funções do sistema de som e telefone pelo Bluetooth, além de visualizar diversas informações úteis sobre o veículo no InfoTrip. O computador de bordo que mostra o consumo médio e instantâneo de combustível, tempo de viagem, velocidade média e temperatura externa. Marcos, o design é desse carro. Você olha, você vê um carro totalmente diferente. Fora que tem as opções, até com o fiscaleta justamente, regulagem que você tem do retrovisor elétrica dentro do próprio veículo. Certas facilidades, certos confortos, todo mundo merece e quer ter no seu carro, né? Verdade. E são itens que não tinha antes no carro de entrada, conhecido como carro popular. Hoje, a gente tem no Up, tem controle de retrovisor, o ABS, o airbag é duplo, o airbag. Antigamente, você tinha aí, ó, a lei não determinava que fosse airbag duplo, hoje a gente tem airbag duplo no Up já. Então, é um veículo que alguns acessórios que tinham só nos carros mais top, o Up já vem com ele já de série. O sensor de estacionamento do Up é integrado ao sistema de som. Além de sinais sonoros, o indicador gráfico é exibido na tela do sistema de som single-din, mostrando os obstáculos, facilitando a execução de manobras. E o motor do Up, que é um diferencial no mercado também? É um motor de três cilindros, são três cilindros, doze válvulas, são quatro válvulas por cilindro, isso daí você vai ter mais entrada e saída de combustível e ar mais rápido. E isso daí, teoricamente falando, você vai ter mais potência e mais velocidade, né? Você tem mais torque e mais arrancada com o carro. Quem andar com ele vai perceber que não parece um carro 1.0. O sistema de ajuste variável de espaço confere muita praticidade ao porta-malas, que pode ser ajustável de acordo com a sua necessidade. É um sistema bem simples e inteligente, basta levantar a tampa. Marcos, sobre a partida do Up? O Up vem com a partida assistida. O que é partida assistida? Ele vai dar partida, você inicia a partida, o carro pegou, ele vai parar automaticamente. E com isso daí, você vai ter maior durabilidade nas peças do motor, do motor de arranque, ele não tem aquele reservatório de combustível. Ah, que você sempre esquece de abastecer. Quem não tem um carro, fala, ah, esqueci de pôr gasolina no reservatório. Exatamente. O que acontece? Ele trabalha com umas válvulas que aquecem o próprio álcool na hora da partida. Se tiver com álcool, se tiver com gasolina, não vai funcionar. Porque o motor entende, a unidade de comando entende que não tem necessidade. É um carro inteligente, né, Marcos? É um carro inteligente. É um carro inteligente, exatamente. É um carro inteligente, não precisa abastecer o gasolina. Se tá andando com álcool, coloca álcool no tanque e esquece. É só andar com o carro. Então você que tá em casa, agende o seu best drive com o Up na mercantil Volkswagen aqui em Atibaia. Marcos, muito obrigado mais uma vez por receber o Cine Cultura e levar quem tá em casa a passear no Up junto com a gente. Gente que agradece aí. Obrigado a todos por terem participado aí conosco desse best drive aí. E venham fazer o best drive pessoalmente, né? Não precisa ser somente pela televisão. Venham pra ver o carro, sentir o carro, que vão comprovar tudo que a gente falou aí. Beleza. Obrigado, Marcos. Nós que agradecemos, Cris. Chegou o Up, tudo nele Up. As ópticas estilo tem a qualidade que você vê. Com o novo laboratório de lentes ópticas estilo, suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou. Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você. Ópticas estilo, cuidando da sua visão. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. A Clínica Feminina Equilibria é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. E a PBF é a melhor opção para quem quer aprender inglês a partir dos 4 anos. Matricule já o seu filho. É desde pequeno que se aprende a falar inglês. Faça a PBF.